Hoje nós também estamos vivendo um momento delicado, em que o nosso Brasil passa por um momento dramático e nós precisamos, mais do que nunca, confiar na intercessão da Senhora do Rosário. Existe aqui no Brasil uma aparição pouco conhecida, que aconteceu a uma freira, uma irmã, a irmã Amália, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, não confundam aqui com a aparição de Simbres, que é a irmã Adélia. A aparição de Simbres já é mais conhecida. Eu estou falando aqui da irmã Amália, da cidade de Campinas, que na década de 30 teve aparições da Virgem Maria. Inclusive essas aparições foram aprovadas pela igreja local, na época o bispo local dela, que era o Dom Francisco Barreto, aprovou as aparições. E o interessante é o seguinte, a irmã Amália era uma das oito cofundadoras da comunidade religiosa dela. E o fundador era o próprio bispo. O bispo Dom Francisco Barreto fundou, a irmã Amália teve as aparições dentro da casa religiosa, e o próprio Dom Francisco Barreto aprovou as aparições. Eu já falei também sobre isso em algumas missas aqui, mas hoje eu quero trazer aqui um fato que eu nunca trouxe, que é uma mensagem que Nossa Senhora deu para a irmã Amália no ano de 1935, quando estava acontecendo no Brasil a chamada Intentona Comunista, em que os comunistas naquela época, nos mesmos moldes da União Soviética, queriam tomar o poder no Brasil. E aí Nossa Senhora, bem naquele ano, 1935, você pode estudar a história do Brasil, você vai ver, O Brasil ali foi livre do comunismo, graças também a uma intervenção divina, Nossa Senhora vai falar nessa mensagem, e como hoje nós também precisamos escutar essa mensagem. E essa oração que Nossa Senhora ensinou em Campinas, a irmã Amália, pode mais uma vez salvar o nosso Brasil. Aliás, Nossa Senhora, a irmã Amália, ela se apresentou como a Senhora das Lágrimas, apareceu chorando, e ela falou assim, que Deus não irá negar nada que for pedido pelos méritos das lágrimas da Virgem Maria. Porque as lágrimas de Nossa Senhora movem o coração de Deus. Qual o filho que não se comove em ver a sua mãe chorando? Sobretudo o filho que mais amou e que mais ama a sua mãe, que é Jesus. Então Nossa Senhora ensinou a irmã Amália a rezar suplicando o poder das suas lágrimas, principalmente as lágrimas de dor pelos sofrimentos dos seus filhos. e aí Nossa Senhora falou assim, eu vou ler a mensagem, repito, 1935, quando a intentona comunista estava prestes a tomar o Brasil, a Virgem Maria falou assim, o Brasil me pertence, sobre ele estendi o meu manto protetor. Já começa com uma boa notícia, né? Com uma promessa. O Brasil pertence à Nossa Senhora. Isso ninguém poderá tirar. Existe uma vocação divina sobre o povo brasileiro. E por isso nós temos tantas profecias boas sobre o futuro do nosso país. Já falamos sobre isso. Que o Brasil será um celeiro espiritual para o mundo. Que o Brasil, o pior não acontecerá no Brasil, disse Nossa Senhora em Medjugorje. Mas aqui Nossa Senhora continua falando. Ela diz assim, Porém, é necessário que este povo venha a mim entrando na minha arca para poder assim livrar esta terra de ser regada com o sangue dos mártires. A Virgem Maria nos convida para nós entrarmos no seu coração imaculado. Essa arca que protege os seus filhos para evitarmos que haja no Brasil mártires. Como está acontecendo na Nicarágua. Vocês estão vendo? Aí Nossa Senhora continua falando. É necessário que os antros de moralidades não sejam assim frequentados para diminuir a lama nojenta da impureza que vai por tantos corações. Eu sou a rainha dos brasileiros e os salvarei se me reconhecerem como tal recorrendo a mim como filhos submissos e obedientes das leis da Santa Igreja. Nossa Senhora continua. Ó Eu salvarei o Brasil se todos os dias ouvir nos lares Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre. Ó se todos os brasileiros repetirem Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte a Virgem Maria está nos lembrando do poder do Rosário hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário e ela continua falando Salvarei o Brasil se ouvirem todas as casas ao menos uma ejaculatória da minha coroa das lágrimas essa foi a oração que ela ensinou em Campinas a coroa das lágrimas daqui a pouquinho eu ensino pra vocês ela continua falando se assim falo é porque desejo ver esta terra de Santa Cruz triunfar sobre seus adversários que desejam implantar o terrível inimigo que já tomou conta de outras terras que não me reconheceram como mãe sou mãe sou rainha dos brasileiros e portanto todos os que desejam ser bons brasileiros que venham a mim quer ser um bom brasileiro vai a Nossa Senhora entra na arca do coração imaculado de Maria reze o Rosário reze a coroa das lágrimas que eu já vou ensinar pra vocês ela continua falando ela diz assim sou mãe sou rainha dos brasileiros e a vitória será nossa porém se se afastarem da rainha perecerão veja não é porque Deus vai fazer alguma coisa é porque as crianças longe da mãe não dão conta né as crianças longe da mãe correm perigo então nós precisamos entrar na arca do coração imaculado de Maria e prestarmos atenção naquilo que ela está nos falando mas padre o comunismo não é bom gente se Nossa Senhora está dizendo que é ruim não é a gente vai dizer que é bom né aí ela continua falando e ela finaliza dessa forma a mensagem ela diz assim o Brasil só triunfará desembainhando a espada que sou eu mesma Nossa Senhora é a nossa arma Nossa Senhora é a nossa espada contra o mal e ela diz se os brasileiros triunfarem com essa espada na mão não haverá inimigo que eles não derrotem mas se não derem acolhimento terei de ver os meus filhos chorarem então nós estamos numa encruzilhada em que precisamos obedecer a nossa mãe e aí ela ensina como rezar a coroa das lágrimas que é assim é como se fosse um terço né só que em vez de cinco mistérios tem sete mistérios e em vez de dez avimarias né dez bolinhas pequenas tem sete bolinhas pequenas em cada uma do conjunto das sete bolinhas grandes aí tem uma oração inicial e se reza nas bolinhas grandes assim vede meu Jesus são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu e nas contas pequenas se reza meu Jesus ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima depois tem uma oração final quem quiser aprender melhor essa oração eu vou estar colocando nos stories do instagram hoje à noite e tem também um vídeo no meu canal padre francisco amaral no youtube né que fala sobre as aparições de nossa senhora das lágrimas no Brasil lá também você pode aprender e